Esta é a Ilha Sorna. Você tem mais território nesta ilha, mais oportunidades para sucesso e, é claro, para imprevistos. Eles não deveriam existir, mas, se desse para saber deles, não seriam imprevistos. O sítio B, uma ilha muito familiar para o Dr. Malcom. Há muito tempo, a natureza já se reintegrou a ela. Domar, este lugar, tem de tudo para ser seu maior desafio até então. E, por falar em Domar, vários espécimes compõem a população local. Para ser mais claro, alguns têm dentes bem grandes e afirados. Não se deixe enganar por este lugar. Assim como Central Park, em Nova York, o que parece ser natureza é uma ilusão elaborada na verdade. Nesta ilha, os dinossauros correm livres, mas isso não pode ser verdade, já que eles estão presos, certo? A situação e a existência deles é artificial e real ao mesmo tempo. Um pesadelo recorrente, como a Curva de Dragão, um conjunto de Mandelbrot potencialmente perigoso. Fractais, frações, fraturas, todas as palavras da mesma raiz latina, rangeri, que significa quebrar. Ora, a criação e a destruição acabam sendo a mesma coisa. Beleza, aqui com 3 estrelas a gente desbloqueia a girasfera pilotável e 5 a gente desbloqueia o estilo de pele selva. Beleza. A gente já tem 1.500 visitantes e já tem um lucro por minuto de 178 mil. Então, vamos começar aqui então, né? Já estou vendo que tem uma marada enorme de estego aqui, eu vou mandar sedar um deles. Vou começar a vender eles, para mim já tem um dinheiro em extra, porque eu vi que tem mais outro grupo ali, então chega, né? Tá bom deles, tá bom. Vou tirar essa aqui também. Vou pôr a grande. Elas são do mesmo tamanho, né? Então, não, não estou no mesmo tamanho, né? Então, vamos tirar aqui, porque senão não vai ter jeito. Beleza, rapaziada? Já voltei aqui. Uma coisa bem interessante que a gente vai desbloquear aqui, cara. A gente vai desbloquear o Alossauro. Beleza? A gente vai desbloquear também a Floresta Tropical, que é outro estilo de pele. E também o Majunga. E aqui a gente vai desbloquear o Piteiro, cara. E o Genoma do Indorápido. Então, vamos começar aqui com a de entretenimento. Mais um Rex, né? Uh, ninguém merece. Ok, aqui eu já estou quase terminando de vender todos, falta só dois. Como eu falei, o grupo que está aqui, não vou vender não. Esse grupo aqui, cadê? Ali, ó. Acho que você vai achar isso aqui interessante. Eu achei. Aí, aqui eu já pus energia. Aqui eu vou ver o que eu posso fazer depois. Então, agora vamos fazer um cercado aqui já, para começar a ter um lucro do Zimbão. Essa de energia grande, cara, é muito boa. Olha isso. Muito boa. E é cara, né? Então, vambora. Então, a gente vai iniciar com um carnívoro. Acho que seria uma boa, né? Transporte do Espécimen em andamento. Iniciando o transporte do Espécimen. Vou fazer assim, rapaziada. Vou deixar... Vou pôr dois carnívoros grandes. Eu quero pôr esse Rex, né? E o Cárcarodontossauro, cara. Não, o Acrocantossauro, na verdade. Eu confundo os dois. Beleza? Então, vamos lá. Vai ficar um aqui. E o outro. Aqui na frente. Aí, é o seguinte. Eu vou separar eles. Só que aí, depois, eu vou deixar ele junto. Aí, quem ganha, quem ganhar. Aí, quem ganhar, eu venho aqui e tiro essa parte aqui do bem. Aí, você fica com um espaço maior. Na verdade, eu estou pensando em fazer isso ainda. Não sei se eu vou fazer isso, não. Mas acho que não vou fazer, não. Muita sacanagem. Mas, ok. Vamos lá. Vamos já passar o caminho ali. Tirar essa água aqui do mundo. Já fazer aqui, né? Na água, ok. Vamos tirar a água, então, né? Beleza? Agora, aqui, eu vou fazer um lugarzinho da hora. A gente põe o incubador aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Substração grande. Vamos traçar aquele pochezão. Fica demais. Vamos lá. Pronto. Beleza. É o seguinte. Tem que ter uma diferença da hora aqui, né? Vamos lá. Esse aqui. Esse maior aqui vai ser do Acro. E esse aqui do Rex, né? O Rex eu vou pôr só pedra. Não só pedra, né? Pelo amor de Deus. Só pedra também não. Vou pegar a maioria sendo pedra. E o do Acro sendo terra. Agora aquela aguinha passando entre os dois. Beleza. Beleza. Vamos abaixar isso aqui. Ó, ó. Ó o que que eu tô fazendo. Pera aí, ó. Abaixar. Abaixar. Enquanto nós tá fazendo isso, é bom eu já ir preparando os dois, né? Senão é complicado. Oxe, tem um Spin aqui. Oxe, meu irmão. Tem um Spin. É o Spin de Jurassic Park 3, rapaz. Tá aqui. Cadê? Aqui. Nossa, tá pertinho, ué. Ô, aí não. Tá pertinho demais. Ué, rapaz. Ele não tem nome, tá, rapaziada? Tem... O dinossauro que ele matou no Jurassic Park 3 é o Bull, né? Se não me engano. O Rex chama Bull, mas ele não tem nome não. Então eu vou pôr seu nome de... Scrawler. Scrawlerzão. É o Spino, o nome do meu Spino, o meu primeiro Spino que eu fiz no Ark. Que eu dormi no Ark. Então eu vou cedar ele, vou mandar ele lá pro outro lado. Beleza? Tentar deixar ele de boa. Beleza, enquanto isso eu vou ficar tranquilo aqui. Pera aí. Deixa eu fazer um lugar pra ele. Eu não sabia não aqui, tava aqui. Deixa eu subir aqui. Sabia não, eu tinha visto só um do Stego, né? E não são dois grupos, são três. É, um grupo eu vendi, né? Pronto, fiz uma montanha zona muito doida. Fazer aqui agora... Pantano pra ele. Fazer aqui o alimentador de peixe. E agora é só deixar ele aí. Deixar ele aqui. Deixa eu levantar essa parte aqui também pra ele evitar passar, né? Pronto. Cedou. Tá indo cedar. Rapaz, eu não sabia não o que tinha Spino. Esse aqui é o primeiro Spino que nós vê aqui nesse daqui, assim, sendo o retorno do Jurassic Park, né? Tá bom. Ah, taxa de sucesso. Taxa de sucesso. Primeiro Hex, 120 de ataque, né? Olha o Indominus. A Indominus nós vai pôr aqui, né? Uma 120 de ataque. 120. Ah, social. Ah, mas se ficar 0-0, então nem ela vai se aguentar, né? Aumentaria bastante o coisa. Tá bom. Vamos ver. Estresse, inibidor, né? Ah, mas cai, né? Não, então deixa normal. O Habitat. O Habitat eu tenho que pôr... Menor. Só que não tem, né? Não tem. Beleza. Beleza, só isso. E agora o Acro. Daquele jeito nós vamos exagerar um pouquinho, porque ele vai ser o primeiro. A gente pôs o padrão, né? Agora a gente vai pôr o alpino. Inibidor de estresse, por favor. Não. 1 barra 2? Pode ser. Pode ser. Aumentar a longevidade dele. Pronto. Vamos lá, 3, 2, 1 e vai. Pronto. O Acro já tá fazendo. O Spino já tá cedado, o Scrawl, né? Vamos mandar ele pra cá, então. Pronto. Beleza. Agora aqui já... Vamos continuar aqui agora. Agora dá aquela suavizada. Pronto. Aí, ó. Vai ter uma decidona aqui. Tá bom. Vamos vim aqui. De novo. Pra cagar... Aí não. Vamos aqui pôr agora... A gente foi pôr o Acro primeiro, então eu vou focar nele aqui primeiro. Beleza. Cenários. Cenários, cenários. Cenários? Tem que ter cenários, né? Aí, agora sim vai ficar top. Eu vou fazer aqui, ó. De jeito. Um vai ter muita pedra e o outro vai ter essas florestas aqui, ó. Fica bom, vai ficar bom. Pera aí. Transporte do Espécimo concluído. Ok. Pôr umas pedras aqui agora. Ó o Espino. Deu pra ouvir ele gritando lá de longe. Isso é louco. Beleza. Aí aqui a diferença... Que em vez de ser baixo, vai ser alto. Só vai ter uma subidona aqui. Pronto. Fechou. Fechou, fechou. Ok. Vamos lá para mais uma missão. Ok. Eu vou, inclusive, pôr os treinantes falsos que eu esqueci de pôr, cara. Centro de inspeção? Não, vou pôr o outro primeiro. Agora, põe o outro. Tem água aqui também? Ok. Por enquanto, a gente está falido. Mas isso é só o começo. Ok. Vou dar o caminho aqui também. Tá fazendo o job? Beleza. Centro de fósseis? Ainda não tem, né? É, agora tem. Beleza. A gente tem de novo. Tem o Espino. Ó, a gente já começa com o Espino, hein? Tem o Estego. Ok. Tem gigante espinossauro. No começo da série eu falei dele. Também tem Estego. Majunga é aqui, né? Eu lembro dele por causa do nome dele. Majunga quer dizer Majunga, porque ele foi descoberto em Madagascar. Aqui a gente tem o Mutaborrasauro, que é um Adrossaurídeo. A gente tem o Pentacerátopo, que é muito parecido com o outro parente dele que nós pôs na outra ilha, que é o Chasmosauro. Sauropelta também, que é parecido com aquilo. O Apato, o Apatossauro também. E é isso. Só esses aí, meu. Scrawlerzão, lindão. Cê é louco. Lindo, 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 hein? Que que é isso? Ele é padrão, né? É o do Jato Part 3, né? Tá bom. Agora, Carnuzão já tá quase 100% também. Sucumimo aí, ó. Sucumimozão aí. Aquele jeito. Beleza. E o Acro já tá pronto, hein? Então, vambora. 3, 2, 1 e vai. Ó, ele é clarão, né? Vou chamar o helicóptero aqui pra sedar. Que lindo, cara. Seu nome será Kratos. Pronto. Olha o Kratos aí. O aposentador dele é claro, mas tem uns detalhes verdes em ele que dá pra ver. Bonito. Agora o lucro vai aumentar com certeza, né? Aí, com o dinheiro que me der, né? Eu incubo o Tiranossauro. Agora só esperar vir o helicóptero ali. E é isso. Enquanto isso, nosso Scrawlerzão tá aqui. Adentrando em sua mata. Beleza. Deixa eu ver um trem aqui. É, dá o C, cadê o da sua? Aqui. Já tá, né? Beleza. Não tem pintura nova, né? Tem não. Beleza. Central de segurança. Centro de fósseis. Vamos pôr aqui também. Centro de fósseis. Velocidade de tração. Melhoria de inventário. Pronto. Agora sim. Aquele contrato era bom, né? Hum, bobeei. Tá bom. Não tem nada não. Bora. E meu Notossauro. Carno. E o quentro. Beleza. Ah, tem um de pesquisa também, rapaziada. A gente deve ter pesquisa nova pra fazer, hein? Aí, ó. Vamos pôr ele aqui também, ó. Senão não tem jeito, né? Pronto. Deu pra espremer um pouquinho aqui. Então tá suave. Aê, a gente consegue pôr o Giga também, hein? Eita, Gigazão. Dá um trabalho. Dá um trabalho demais para o Saurop. O bicho era brabo, rapaziada. Gosto muito do Giga. Giga, Rex e Spino, cara. Os Apex que eu mais... Nossa, são os Ginosauros que eu mais tenho afeto. Claro, eles me mataria a primeira vez que me vissem, né? Claro, eles me mataria. Eu mataria eles, né? Porque eu sou melhor que eles, né? Eu posso não ter... Ei, boy. É pra onde que eu enviei ele? Não, enviei ou não, né? Não, não, enviei. Mas eu gosto muito deles. O Giga não precisa nem dizer, né? Pô, o bicho era brabo, né, velho? Atacava até Saurop. O bicho não tinha medo, não. Pronto. Vou pôr também uma isca viva aqui pra ele. Pra exercitar. Estimular a caça dele, né? Tô sem dinheiro. Me perdoe, Yaku. Não vai ter jeito. Aí, novas opções de pesquisa, né? Vamos ver. Como é que tá aqui? Velocidade, cusco diminui um pouco também. É isso aí, vamos ver. Tem um dinossauro novo, que é o Niggersauro, que a gente pegou na outra ilínea. Esqueci de botar ele pra coisar. Beleza, o Alossauro dá um trabalho também. Beleza. Temos novas doenças, bactéria, tuberculose. Nossa, a Tene é um milhão, cara. Pô. Salmonella e outras aí. Pesquisa genética de digestão, bústia, etc. Beleza. Tem os híbridosão aqui. Tem o Cercado também. Tem alimentador de herbívoros baixos maior. Maior e maior. É o do Retorno ao Jurassic Park e a gente também tem o Aviário, ok? O Retorno ao Jurassic Park, nós tínhamos esses alimentadores também. Eles duram mais, né? Basicamente isso, eles duram mais. Mas são mais caros também. Carnuzão, o dinossauro mais rápido. O carnívoro mais rápido, né? E-Scrawlerzão, suave, suavezão. Suave, ó, vai dar o rugido, ó. Rugido, ok. Ah, cadê, cadê? Aqui. Esteguzão, lindo, 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 rapaz. É a primeira vez que eu vejo um pertinho assim. É, o Retorno ao Jurassic Park tinha também, né? Tá chegando aqui o nosso Acruzão. Já tá descendo. Olha aí, ele. Kratos, pronto. Agora sim. Tem muita floresta, né? Vou dar uma limpada, né? Eu sei que você não curte muito floresta, meu parceiro, eu sei. Nossa, mas eu vou ter que fazer um desmatamento pra te agradar, peraí. Aê, agora sim, ó. Pronto, pronto, pronto. Eu pus o Inimidor de Stress 3. E olha pra onde que foi o conforto. Não mudou nada, quase. Você vê, né? Ok. Ficou uns matos aqui, uns trenzinhos a mais aqui pra dar uma enfeitada. Pronto. Aí, ó. É só explorar seu lugar novo aí, Kratos. E agora? Pra finalizar mesmo. Nossa, tá com um milhão, cara. Tá porra. Finalizar, vamos aqui pegar aqui o... Galeria de observação. Que não vai dar, né? Peraí. Deixa eu fazer assim, então. Deixa eu demolir esse aqui. Não tem mais esteigo tão perto do aqui, né? Então, acho que não precisa mais desse aqui, né? Tirando o... O espino que tá livre, né? Pô, cara. Pior que ia ficar tão bom. Deixa eu tirar pra esse aqui. Já sei, peraí. Aí, ó. Plataforma vai, né? Vai. Ah, aqui também vai. Não, então vai daqui. Aqui dá pra ver mais. Pronto. Agora sim. Kratosão já tá aí. Campo ausente. Vou tomar no seu rabo. Peraí. Vou tirar um pouco mais aqui, então. Ameaça de dinossauro? Quem tá ameaçando quem aqui, meu parceiro? Perigo para os visitantes. Ah, é porque ele tá coisado aqui, né? Na verdade. Peraí. Deixa eu fazer assim, então. Pronto. Não é mais um perigo. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Oxe. Ih, rapaz. Se bobear, ele vai brigar com o Stega ainda, hein? Não, ele está aí correndo dele. Ok, mas eu já fechei ali, então tá suave. Kratosão, tá dormindo. Campo ausente. Vou tomar no seu rabo, cara. Aí, agora foi, né? Agora, agora, calmou, né? Foi, foi. Foi. Ficou top esse lugar dele aqui. Ficou bom. Beleza. Perigo para os visitantes. Ô, Scrawler. Vai mais pra ali, por favor. Mas, então, rapaziada. Esse aqui foi o vídeo. Finalizamos aqui, então. Começamos bem aqui, já. Primeiro, primeiro dia aqui nessa ilha Sorna. Olha o outro grupo aqui. Outro grupuzão. Mas é isso aí, então. Como eu falei, próximo vídeo, se der, né? A renda cair. Nós ponho o Rex. Beleza? Então, é isso aí. Valeu, falou. Tchar. Peraí, deixa eu só pôr esse aqui. Pronto. Agora, finalizou. Beleza? Então, é isso aí. E falou. Finalizar com o nosso Kratolzão. Bravo demais.